Finge que segues a corrente Para agora de nadar Sossega que esta noite é tua Só precisas de aqui estar O som em forma de poeira Que levanta-se a sentar Tapa o nariz que o pó é denso E o vento vai mudar O rio seca e o momento que tu tinhas já não tem O mesmo impacto e energia Que sentias contra quem Está fora desta melodia Já é dia, já não vem O pó ficou-se pela entrada Vais buscá-lo se és refém Finge que segues a corrente E para agora de nadar Sossega que esta noite é tua Só precisas de aqui estar O som em forma de poeira Que levanta-se a sentar Tapa o nariz que o pó é denso E o vento vai mudar Tapa o nariz que o pó é o vento vai mudar Tapa o nariz que o pó é o vento vai mudar Tapa o nariz que o pó é o vento vai mudar Tapa o nariz que o pó é o vento vai mudar E aí